Bem, a importância de vocês, enquanto estão a ter a aula ou enquanto estão a estudar, vocês colocarem notas escritas exatamente nos pontos em que vocês têm dificulado. Bem, durante a aula não será excusado dizer que vocês devem ter sempre um bloco de notas ao lado enquanto estão a tocar para, à medida que eu vou dando a aula ou que o vosso professor vá dando a aula, vocês irem apontando aquilo que o vosso professor vai dizendo, para vocês efetivamente durante a semana, quando estiverem a praticar, terem sempre esse bloco de notas apontado com as coisas que precisam melhorar. Se vocês não apontam, vocês metade das coisas esquecem e depois não praticam aquilo que vocês devem fazer. Portanto, um bloco de notas com as notinhas, tudo apontado, para depois em casa fazer exatamente o que devem corrigir. Depois, outro ponto na partitura, no exato ponto em que é preciso corrigir algo, colocar em um pequenino texto, uma pequenina nota. Olha, isto é assim, aquilo é assado. E lá está o circulozinho com uma pequenina adenda, um pequenino texto de chamada de atenção. Isso também é muito importante. Notas ao lado da partitura e depois pequeninos textos mesmo na partitura.